Olha só, quatro pessoas voltando a falar de acidente, quatro pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois veículos. A batida foi registrada na noite de ontem, quinta-feira, de novo na BR-116. Mostramos o acidente em Caratinga, na BR-116, em Iapim, na mesma rodovia, outro acidente próximo ao viaduto, o Roberto Tomás. Tá comigo de novo, Roberto? Isso mesmo, Saulo, esse acidente foi registrado na noite de ontem, na BR-116, próximo ao viaduto da cidade de Iapim, onde quatro pessoas se feriram depois que um veículo de passeio Gol, onde tinham duas das vítimas, entrou bruscamente na rodovia, atingindo de frente esse veículo SUV, que haviam quatro pessoas. Duas delas precisaram de atendimento médico e as outras duas dispensaram. Os dois passageiros do veículo, do Gol, eles foram em estado grave para um hospital da região de Caratinga. Então, a polícia descobriu, depois de apurar alguns detalhes, dentro do veículo, do carro, tinham bebidas e também carnes. Suponha-se que eles iriam para uma festa, ou já estavam participando de uma festa, o que não deu para ser interrogado, porque eles foram levados para o hospital. Mas, logicamente, depois, a postere, né, vai ter que responder sobre o que realmente aconteceu na noite de ontem, lá na cidade de Iapim, quase causando aí uma tragédia, viu, Saulo? Ok, Roberto, obrigado pelas suas informações. Só notícia triste até agora, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.